O mundo dos games é repleto de pilantras, né? As pequenas mentirinhas que todos os desenvolvedores e estúdios contam só pra conseguir mais algumas vendas, realmente é surpreendente. Quem se esquece, né, das mentirinhas do Todd Howard, né, da Bethesda, lembra, né? Não, Skyrim é infinito, você pode jogar para sempre. It just works. Ou então a EA, né, com a sua clássica mentirinha. Não é uma loot box, é uma mecânica de surpresa. É pra surpreender o seu jogador. É um Kinder Ovo. É tipo um Kinder Ovo, tá ligado? Mano, esses caras não prestam, esses caras não prestam. E agora, quem acabou de entrar nessa escolinha da EA, nessa escolinha das mentiras, é a Bugsoft, a incrível Bugsoft. Tá dando uma de EA e tá tentando enganar os gamers, chamando a gente de otário. Os caras tão querendo mentir pra gente, chamar a gente de otário, não tem outra explicação. Porque, galera, o que foi que vocês iam lá é na central. E agora, eu e o Aide, a gente vai passar pra vocês esse absurdo, velho. Que a Ubisoft realmente tentou passar uma coisa e falar que era outra, tá ligado? Vocês vão entender quando vocês assistem, é bizarro. Eu só penso no Ubisoft. Ubisoft. Porra, vamos ser transparente. Assim, a gente é consumidor dos seus jogos, a gente tá ansioso aí pro Watch Dogs Legion, pro novo Rainbow Six, pro Gods and Monsters. Cara, a gente gosta da empresa de vocês. Mas se vocês começarem a fazer essas merdinhas, a gente vai ter que vir aqui e começar a desmascarar, velho. Porque, cara, é tão simples. Fala pro público o que você tá fazendo, que a gente decide se a gente quer comprar ou não. Simples assim. Tem o mínimo de decência de falar, eu vou fazer essa merda e faça a merda. Não tenta fazer a merda e, tipo, sabe, tacar um confete em cima pra tentar disfarçar que é uma merda. É uma merda, ponto. Só aceita. Vocês vão entender. Olha, a gente vai passar tudo pra vocês, mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite. Então clica no sininho pra não perder nada, né? E, galera, o que aconteceu é que, recentemente, foi anunciado um remake de Trackmania Nations. Esse que é um remake que vai incluir uma nova campanha de temporadas, seleções diárias, novas pistas e diversas novas opções. Se você não manja de Trackmania, é basicamente um jogo de corrida barra kart, focado em diversos loops, em corrida de tempo. Quem joga GTA e já fez aquelas corridas malucas com loop, parece Hot Wheels, vai saber muito bem o que é. Exatamente. Trackmania é tipo Hot Wheels, cara. Eu gosto de pensar que Trackmania é tipo Hot Wheels. E foi anunciado esse remake. Só que a grande questão, o grande debate disso tudo, é que esse remake não vai ser simplesmente um novo jogo, tipo GTA, que você compra lá e joga. Não vai ser tipo um Assassin's Creed que você compra e joga. Não. Ele vai ser uma assinatura. O novo Trackmania você tem que pagar. Tem que ficar pagando toda hora pra poder jogar. É tipo um World of Warcraft. World of Warcraft. Isso. Exatamente. É um serviço por assinatura. E é claro que isso decepcionou muitas pessoas. Até porque o modelo deles é um belo do nojo. Ele vai ter uma versão gratuita, mas é tipo uma casquinha de ovo do que realmente é o jogo. Olha só. Se você quiser ter acesso a alguns recursos avançados, você vai ter que pagar. Pra quem não pagar nada, vai ter acesso a corrida solo e multiplayer com 25 pistas que vão ficar girando trimestralmente. Você também poderá reproduzir corridas criadas por usuários no modo demo. Ou seja, você vai ter uma demo de pistas feitas por usuários. Você vai também poder editar uma pista por vez só e vai ter tipo replays e skins. Mano, é uma coisa bem resumida. Bem chula. Pra quem pagar a assinatura anual de 10 dólares, permite você ter acesso a competições diárias e as faixas oficiais do dia e simplesmente oficiais que vão ficar permanentemente liberadas pra você. E pra quem pagar 30 dólares por ano ou 60 dólares por 3 anos, vai obter o acesso club, que é tipo a assinatura premium. Entre outras coisas, o premium vai permitir que você participe do Open Grand League e vai ter uma chance de se qualificar pro Trackmania Grand League. É tipo o ranqueado. Você vai ter acesso às ranqueadas do jogo que pode participar de campeonatos. Cara, pelo menos eles não estão cobrando por corrida, né? Já pensou? É, já tá chegando nesse nível. Olha só o nível, né? Logo mais chega aí, ué. Eu não duvido não. E olha só. O melhor de tudo é que ele já tá agendado pra lançamento, né? Logo em 1º de julho, nas melhores plataformas do PC que existem. Que é claro que é a Epic Games Store e aí o Play. Eu entendi a referência. Então agora você pode escolher. Eu entendi a ironia. É, você pode escolher agora. Se você quer jogar na plataforma que não tem conquista, não tem carrinho, que não tem porra nenhuma, que é uma bosta. Ou se você joga na plataforma que cai toda hora, que é aí o Play. Você pode escolher. Tem diversas opções. Eu adoro. Adorei esse modelo. E é claro que todo mundo que é fã de Trackmania também amou, né? Ficaram muito felizes com isso. E aí o que aconteceu foi que em um fórum, Um desenvolvedor da própria Ubisoft respondeu uma pergunta. E esse cara aqui, mano, ele transcendeu as barreiras do tempo, cosmos e da consciência humana. O cara é a porra do Darwin. O cara é a porra do Einstein. O cara é o Stephen Hawking junto com todos esses caras misturados em uma só pessoa como estagiário da Ubisoft. Porque ele mandou a melhor resposta do planeta. Veja só. O usuário Mikey fez um comentário. Eu devo dizer que estou decepcionado. Embora eu esteja feliz em jogar dinheiro na Ubisoft Native, até o momento eles foram ótimos com seus designs de jogos e fantásticos em não colocar uma barreira entre o desenvolvedor e a fanbase de gamers. No entanto, eu tenho uma aversão real a qualquer assinatura. Eu peço que a Ubisoft Native considere ter uma opção de compra vitalícia. Caso contrário, eu e provavelmente outros que pensam da mesma maneira, optarei conscientemente por jogar o jogo com acesso gratuito. E a Nario vai renunciar a qualquer dinheiro ou esforço da comunidade que eles teriam, caso contrário, recebido. Ou seja, ele falou que não gosta de assinaturas e não vai comprar o jogo. Se lançasse esse Trackmania com o modelo de negócios padrão que tem em todo jogo hoje em dia, que é você paga uma vez e joga pra sempre, ele ia comprar. Mas como não é, ele não vai fazer. E ele falou uma real. Muita gente não vai fazer isso porque, White, na boa, tem 30 mil Trackmania que a Ubisoft já lançou. Pra que eu vou ficar pagando uma porra da assinatura mês por mês, ano por ano, sendo que eu posso simplesmente pagar uma única vez o jogo e ter ele pra sempre, como é por padrão com todos os jogos do planeta Terra, cara? Exato. É o câncer do mundo dos games atualmente. Toda empresa não quer mais fazer um jogo apenas. Não, vou lançar aqui o meu RPG, vou lançar aqui o meu jogo de corrida, você paga uma vez e fica jogando. Não, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar ali grátis pra dizer ali que eu vou liberar algumas coisinhas, mas o grosso mesmo do jogo, o que é importante, porque beleza, tem as corridas ali, você pode jogar com o seu amigo, você pode jogar, mas você vai deixar aquele gostinho de quero mais. É tipo o traficante, você quer provar aqui? Mas depois você vem aqui e vai ter que me pagar. Você vai ter que comprar mais, você vai ficar viciado. Então você vai querer jogar uma ranqueada, você vai querer jogar um campeonato, você vai querer, você vai poder, eu acho que na demo, né, você vai poder, tipo, customizar pistas, mas não vai ser completo. Você não vai poder fazer várias. Mano, tudo eles colocaram atrás de uma barreira de microtransação, que no caso é a assinatura, né? Então esse é o grande mal dos jogos atualmente. Eu preferia muito mais, como esse cara aqui que relatou, pagar os 60 dólares num jogo e ter ele pra sempre, e ter atualizações constantes, ou nem que seja, beleza, você precisa ter um financiamento a mais depois dos 60 dólares, depois de alguns anos pra criar DLCs grandes. Não tem problema, ninguém reclama disso. O problema é quando você cobra e você não faz o jogo completo pra poder vender depois DLC, né? Então é tudo uma questão de perspectiva, as pessoas não querem mais aceitar isso, os gamers já estão percebendo o que as empresas fazem e não querem mais aceitar. Então quando uma empresa chega e fala, meu jogo será por assinatura, automaticamente já vem um bloqueio na pessoa que diz, você não jogará esse jogo. E é exatamente isso. É tipo o jogo da EA. Ah, esse jogo da EA, a primeira coisa que você pensa é, vai ser uma bosta. E aí o jogo tem que sair pra provar pra você que o jogo é bom e aí você compra, entendeu? É basicamente isso, cara. Eu compreendo totalmente a revolta da galera que gosta de Trackmania e tá vendo esse remake chegar agora com um programa de assinatura. E é claro que a Ubisoft, com medo de espesar no bolso, ela pegou justamente o comentário do Mike pra dar uma resposta à altura. E aí é aquele momento em que eles dão o Big Brain Time, né? O momento Big Brain, grande cérebro, né? É o momento assim, uau, como esse cara é esperto. O cara, né, o cara da Ubisoft foi lá e respondeu com as seguintes palavras. Olá, Mike. Na verdade, não é um modelo de assinatura, mas é um acesso ao jogo por tempo limitado. Você paga para ter acesso ao jogo por um período e é isso. Quando o tempo acabar, você precisa comprar o jogo novamente pelo tempo em que deseja acessá-lo novamente. Caralho! Uau! Não é uma assinatura, você só paga enquanto jogar. Uau! Não é um vídeo no YouTube. É uma obra de vídeo-áudio, de audiovisual postada na Interwebs. Uau! Mano, você não é um ser humano, Mike. Você não é um homem. Você é um ser vivo, pensante, com 46 cromossomos XY. É isso, cara. Você não é um... Parabéns. O cara da Ubisoft conseguiu descrever uma assinatura. E ele fez parecer pior ainda, tá ligado? Porque se você vira e fala, não, é uma assinatura. Mano, o cara vira e fala, não, é um acesso ao tempo limitado e quando acabar, você tem que pagar de novo. Porra, mano. É aí mesmo que eu não vou mesmo, porque você criou uma perspectiva ainda pior que eu já tinha. Eu vou ter que pagar o jogo três vezes, então, se eu quiser continuar. É isso? Meu Deus. Caralho, velho. Eu fico... Eu fico... Não, parabéns ao gênio. Parabéns. Parabéns. O que desse cara tá, assim, estralando. Tá bombando o que desse cara. É absurdo. O cara é um mega gênio. E o pior, eu acho que, assim, o que mais fudeu na gringa isso tudo que tá rolando, não é, tipo, um modelo de assinatura. Não é esse noivo. O que realmente botou pra fuder é o cara ter audácia. A audácia desse cara deveria falar, não, não é uma assinatura. Porra, você acabou de escrever que é exatamente uma assinatura. Então você vê que, tipo, a Ubisoft tá literalmente tentando mentir, tentando te enganar, dando uma IDEI, falando, tipo, não, não é uma loot box, é uma mecânica de surpresa. Não, não é uma assinatura. É um modelo que você paga pra ter acesso por tempo limitado. É de uma merda. É amenizar o nome do serviço pra poder fazer com que as pessoas não tenham aquela má impressão que já tá sendo colocada em cima de qualquer coisa com esse nome. Loot box. Ninguém mais fala que é loot box. Inclusive a ESRB, que classifica lá, acho que na Europa, né, os jogos, não é loot box que vai estar escrito na capinha do jogo quando você comprar. É uma mecânica de... aleatória. Uma mecânica aleatória, gente. Mecânica aleatória. Não é uma loot box. Então é assim, eles tentam fugir completamente. Se você for na E3 do ano que... ano que vem, nem sei se vai ter E3, né. Mas se você ver algum evento de games que vai ter algum anúncio de algum desenvolvedor subindo no palco, eu duvido, eu duvido que ele vai ter coragem de chegar e falar assim, ó. Galera, vai lançar nosso jogo aqui em multiplayer. Vai ter muitas skins legais. E olha só, vai ter tudo em loot box. Você vai poder tentar pegar na loot box. Eu duvido. Nunca. Ninguém mais vai falar isso. Tira no pé. Você acha que depois de Enter, com o serviço fracassado... Não. Eu tô esperando o ato 2 pra continuar a história do Enter até agora, mano. Depois desses fracassos tudo aí, você acha mesmo que os caras vão chegar e falar assim, não, é um jogo como serviço mesmo. É um jogo como serviço, a gente vai atualizar com o tempo, é assinatório. Não vão, velho. Não vão. E outra. 60 dólares aí por 3 anos, eu posso pagar esses assinatórios num jogo maior e ter ele pra sempre, né. Então é meio complicado, meio complicado. As empresas estão se perdendo completamente, velho. Mano, a audácia dele de realmente querer enganar a gente, falando que não é uma assinatura, sendo que ele descreve uma assinatura, pra mim é maravilhoso. E eu fico pasmo, porque, cara, custava você fazer, tipo, um passe vitalício, que nem o cara falou? Põe ali um preço, mano. Dá o seu preço. Ah, é 200 dólares. Tá, ninguém vai comprar. Mas alguém em algum lugar do planeta vai ter interesse, saca? E acabou, velho. Qual que é o problema de você seguir um modelo em que você paga um jogo pra ter acesso pra ele e acabou? Sabe? Por isso que... Mano, eu fico pasmo, porque é por isso que a porra da CD Projekt Red é tão respeitada. Por isso que tá todo mundo hypado pelo Cyberpunk 2077. Por isso que todo mundo ama The Witcher. Porque não tem essa putaria, tá ligado? Não tem esse ridículo nível de... Ai, não, não. É uma assinatura, mas não é uma assinatura. Porra, tem as bolas de admitir que é uma assinatura e acabou, caralho. Acabou. Mas você quer botar lá? Bota. A gente pode criticar? É lógico. Que tal você pode também tentar fazer um jogo que não tenha isso? Aí você fica ali. Você não precisa falar que é. E a gente também gosta. Olha só que legal. Porra, os caras tentam fazer um controle de dano fodido e piora, mano. Piora. Então assim, parabéns pro estagiário da Ubisoft. Parabéns pro desenvolvedor. Parabéns aí quem soltou essa resposta fantástica. Já virou meme na gringa. E agora você já sabe. Agora você já sabe, galera. Não é um serviço de assinatura. Entendeu? É um serviço que você paga pra ter acesso momentâneo. Puta que parinho. Então galera, olha só. Fiquem de olho, beleza? Fiquem de olho porque essa vai ser a nova modinha daqui pra frente. Acho que eles vão tentar injetar diversos estilos de assinaturas em diversos jogos. Eu não duvido que isso comece a aparecer em jogos da EA, em um novo Battlefield. Inclusive a gente já tá até falando, né? Esse modelo de negócio faz sentido pra, por exemplo, FIFA. Pra que ficar lançando FIFA todo santo ano? Sendo que eles podiam simplesmente lançar FIFA. Qual o nome do jogo desse ano? FIFA? FIFA o quê? 2021? 2022? Não, só FIFA. E aí você, o quê? Você paga pra jogar e ele vai atualizando. E acabou, mano. Tá ligado? Esse modelo de negócio até que faz sentido em alguns casos específicos. Mas pelo menos tem a audácia e tem a coragem de falar, não, é um modelo de assinatura. Não tenta pagar isso daqui de mentira e enganar a gente. Você não tá enganando ninguém, né, velho? Não é como se os jogos daí mudassem a engine todo ano, né, do FIFA. Então, é a mesma merda todo ano, né? Dá pra fazer um passezinho ali de... É porque a EA, cara, lançando outro jogo, o que ela consegue fazer? 60 dólares no teu bucho, velho. Se fosse uma assinatura e ela cobrasse 60 dólares por ano, eu acho que ninguém... Quer dizer, eu não vou dizer isso porque, cara, os Game Changers vão ficar putos comigo. Eles pagariam isso, velho. Então, assim, eu não duvido da EA e da galera que joga FIFA, porque a galera que joga FIFA é muito... É futebol. Vamos falar a real, é futebol. A galera ficou puta quando eu disse que todo mundo gostava de, tipo, futebol. Eu generalizei demais, porque não é todo mundo que gosta de futebol. Mas todo mundo conhece futebol, é uma coisa muito conhecida. Muita gente gosta de jogar com os amigos, etc. Até eu, cara. Até eu jogo FIFA se meu irmão chegar aqui em casa e quiser jogar um FIFA comigo. Não tem problema. O problema é que eu não vou pagar todo ano. Eu vou ligar lá no EA Access e vou baixar o FIFA 15. FIFA 2014, tá ligado? É a mesma coisa. E é isso, velho. É absurdo. O mundo dos games tá chegando no fundo do pulso, velho. Eu só sei que eu fico pasmo, entendeu? E cada vez mais esses caras vão tentar mentir, enganar a gente. Então fiquem de olho, acompanhem as últimas novidades. E abrem o olho, galera. Abrem o olho, porque eles realmente vão tentar caçar cada centavinho seu sempre. Não importa o custo. Não importa o custo moral, não importa a mentira. Os caras vão fazer de tudo pra conseguir os centavos a mais. A gente precisa ficar ciente, precisa ser mais inteligente do que isso. Pra não ficar alimentando essas porquices que eles querem enxotar a água abaixo da gente, beleza? De qualquer maneira, o que vocês me dizem dessas little lies, né? Dessa mentiria, dessa redefinição. Não é uma assinatura, né? O que vocês me dizem desse incrível discurso da Ubisoft? O que você me diz da Ubisoft tentando dar uma de EA com a sua explicação de loot box? Dela tentando enganar seus consumidores? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar na sininha de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, galera, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nesse campo de batalha. E até mais. Valeu. Tchau. Tchau.